E aí meus amigos, sou em Gradouro do Açúdo Novo de Santa Luzia Tianguaciará registrando hoje a maior cheia do ano de 2024, 26 de março Muita chuva, muita áudio e muito enchente É uma maravilha, é um espetáculo da natureza E aí como é incrível a velocidade da água A natureza é incrível É um espetáculo que nosso Deus Jeová nos dá Maior enchente do ano, né De 2024, aqui em Santa Luzia É o Sangradouro do Açúdo Novo